Fala galera, tudo bem com vocês? Tô começando aqui mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo de hoje Eu tô gravando aqui meu sétimo episódio de GTA Sandras Se você já gosta do meu canal, deixa muito like Se inscreve no canal, porque ajuda muito o canal E é isso, partiu Pro vídeo fazer a primeira missão aqui com o Sweet Vamo lá Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger Telling me what is right and what is wrong? Let me guess, Sweet Sisless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound good, girl His name ain't Hernandez Well, Leroy Lopez, man Well, Lopez, either, you racist fuck That ain't how moms raised us I ain't racist, I just know how they feel about you And look at you, you dress like a hooker Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You said like it's a bad thing Shut up, Carl I'm just trying to protect you For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so Don't say a word, Carl Just follow your sister before you see another dead sibling Then you know exactly where my brother is She's meeting me at some cholo car club Bom, ok Essa missão aqui O Sweet diz que não é pra Aqui não sair de casa Mas a Kendall, ela quer sair de casa Porque ela quer encontrar o novo O noivo dela Que é um tal de Cesar Vyapando Que apareceu o nome da missão Só que o Sweet fica Ele fica com ciúme Ele manda o Carl Pegar um Lawrider Pegar um Lawrider Lá numa oficina E... Fazer uma competição de carro Por exemplo Uma competição de Lawrider Vocês já vão ver Mas... O motivo De ele ficar com ciúme É que simplesmente Esse noivo dela É um chefão De uma outra gangue Rival da Glory Street Valolos Aztecas Alguma coisa assim Gangue latina Ah, esse Lawrider aí, gente Então você deve ser Sweet's Bro, hein? Ele telefonou em frente Diz que você pode procurar um carro Que deslizasse Mas eu sou grande De lá atrás Então aqui Isso deve fazer o negócio A Custos Springs Deve ver você Deixando toda a casa Tire out É muito popular Quando os essays Eles competem Em essas coisas Você pode normalmente encontrar eles Por um Unido Station Se você quiser Moda sua carreira Come back Anytime, man You up for a bounce, homie? Hey, SS Hey, yo, what's crackin'? A Custos É um A Custos É um Yeah, it's great You ever Take it out of A Custero? Man, screw that See you, homie Ah, man, how you got that effort? I know Tire sur a Kentig ha tua Tire sur a A Custos Tire sur a Tire sur a A Custos save a slots ление energy Amém. 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 Eu vou ficar em casa, ok? Eu vou falar com Carl. Olha, Holmes, eu amo sua irmã. Eu honorei ela. Ela é minha filha para a vida. Isso é por isso que eu deixei você de ser skin just então. Você tem um problema com mim? Fine. Nós não temos que ser amigos. Mas, Kendall, ela é feliz com você, cara. Ok, eu acho que é legal. Mas, se serve o bando com chance. E aí, quem é isso? O que é, homi? Se serve o bando, cabrón. Que onda? Você tem Kendall? Sim, se serve o rapido. Mira, eu estava tecido com você para dizer que você drive muito. E você gosta de car, né? Então, eu... Sim, eu acho. O que vamos com isso? Você quer fazer algo? A pouco de dinheiro? Tem um pouco de dinheiro? Eu não sei, mas se você quer um pouco de dinheiro, tem um dinheiro para o dinheiro para o que você está fazendo. Você está falando de street racer. Sim, não, 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 não. Não, 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 não beleza gente essa missão que o big smoke estiver no centro bom essa missão aqui do big smoke ele disse que ele vai ter que fazer os negócios com a máfia russa resolver um negócio com a máfia russa e também ele disse que os vagos estarão lá só que o cj estranha porque os vagos ea máfia russa eles nunca se deram bem eles nunca vão estar bem agora e nunca se deram bem antes então o cj disse ele perguntou se isso é realmente real né só que o bismo confirma das palavras dele bora lá essa cutAAAA legal gente Essa missão O único problema dessa missão, gente Que o Big Smoke com essa moto Ele corre muito devagar Esse de dois missões com moto Com o Big Smoke, uma missão que ele corre devagar Que ele atira muito devagar E outra que Ele dirige muito devagar Ele dirige muito devagar esse Big Smoke O que é que ele não vai Ele sabe que ele tem que ser É tão isso Como se sabe Ele sabe que ele está Ele sabe que ele está Ele deve ver Ele sabe que ele está Ele sabe que ele está Chilo de Terminador do Futuro 2. Essa cena é demais, gente. Nossa, mano. Missão impossível, velho. Ok, vamos despistar eles. Ok, galera, terminamos mais de uma missão, né? E foi a última missão do Biosmoke. Agora...